1 in a million 1 in a million Os maiores ganhos de casino em Portugal 1 in a million Bat Tilt Depois de me enviarmos... Amor, agora vou ser os meus amigos, está bem? Espera, espera Espera lá Estavas-te contigo Vai lá, vai à vontade, vai Volta-te a casa se quiser, estás teus amigos, vai, vai Amor, tchau Tchau, tchau amor, obrigado Ai Amor, estou com uma fome, caralho Onde é que queres ir jantar? Olha, vamos à Tachquinha de Nuno E já encomendei aquela Aquela tábua de queixo Que ele tem lá, e vamos ver também Uma sangria de marcojá E pedir piquinha para o jantar, está bom? Um espetáculo Um bolo de bolacha no final Gostei Com um bom vestir Olha, vou-me preparar, está bem? Está bem amor, vai lá Vai lá, vai lá Estás tão pronta Estás tão pronta Vamos? Vamos, vamos, vamos Então não vamos Olá Olá Quem é esse? Isso aí apareceu aqui Gosta Não é a grande arrago mesmo Senhora Tens bons gostos Tens bons gostos Amor, tu achas que é o teu quarto? Estás um bocadinho, por acaso? Obrigada 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 Estamos lá então Estás a sonhar com quem? Estava a sonhar contigo Comigo? Sim É sempre comigo, não é? Estás sempre a sonhar comigo? Ai, vais dormir outra vez? Vais dormir? Estás a sonhar com quem? Vais dormir outra vez?